Esse vídeo de hoje é dedicado àqueles fãs de ICKs, porque eu vou apresentar 5 ICKs bastante irados E alguns desses aqui você vai querer logo uma nova temporada e você quer saber quais, então assiste esse vídeo até o final Mas antes, já vai deixando seu like e também se inscreva no canal porque me ajuda bastante E também ativa o sininho para receber notificações, então bora Antes de continuar, se você não sabia, tem outras listas de animes aqui no canal Então é só você clicar no card aqui em cima ou clicar no link aqui embaixo na descrição Ao terminar de assistir esse vídeo, corre lá assistir porque também está muito bom Opa, eu sou o Ciledare E o primeiro ICK que eu vou falar, ele contém um harem, mas não é aqueles típicos haremes que você vê por aí E sim, é um harem reverso, com uma garota e vários homens, apesar que também tem algumas garotas no meio Mas a maioria é tudo homem Esse anime é daquela famosa protagonista que ganhou um apelidinho carinhoso de Bacarina O personagem simpática demais, eu adoro ela e também rio demais com algumas solceiras dela A escola inteira praticamente gosta dela e também como não gostar, né? Eu particularmente prefiro a primeira temporada do que a segunda Mas não quer dizer que a segunda temporada é ruim Eu gostei mais da primeira porque eu achei mais engraçado Das piadinhas e também de algumas ações dela E como a segunda temporada, as piadinhas e também umas cenas cômicas não são originais E sim um pouco repetitiva, então eu não achei tanta graça do que a primeira Mas em compensação o romance da segunda temporada foi muito, mas muito melhor do que a primeira Porque o romance em si progrediu mais Essa obra é um insekai que a protagonista acaba morrendo e encarnando no seu jogo favorito Um Otomi Gamer Mas reencarnou com a vilã do jogo E com isso ela tenta escapar das rotas da destruição dela É muito bom esse anime porque ao tentar desviar das rotas da destruição Ela acaba conquistando o coração de todo mundo nessa obra E como que ela, vamos dizer, ela é sonsa? Ela não acaba percebendo que todo mundo em volta gosta dela E por isso ela acaba recebendo esse apelidinho, né? E também isso acaba sendo o alívio cômico do anime inteiro E os pares românticos dela acabam sofrendo muito com essa solceira dela Principalmente esse pobre príncipe que era pra ser o noivo dela O anime é total foco em comédia E nesse Sekai há uma coisa que me chocou bastante e fez eu pensar muito Até relaborar algumas teorias Foi na primeira temporada na cena dessa personagem Que caramba fez eu pensar bastante nesse conceito de recarnação Que foi muito chocante essa cena E recomendo demais se você gosta de obras de comédia Porque esse anime é muito bom Então, esse Sekai aqui tem pontos positivos, mas também negativos Porque eu não imaginaria que seria bem desse jeito Mas não é totalmente ruim Por sinal, a segunda temporada eu achei bem melhor do que a primeira Porque abordou melhor o mundo desse Sekai A história é bem simples Fala de um restaurante que a cada um dia, dentre sete dias Ele acaba se conectando a outro mundo Aparecendo portas em vários locais E esse dia é considerado o dia de Saturno A história é bem isso mesmo Então vai nesse pé descobrir esse restaurante e vão lá comer É um anime bem simplesinho mesmo Com aqueles animes pra você curtir a vibe, né? Ser mais feliz, satisfatório Pra deixar você mais alegre E aumentar seu alto astral E novamente falando desse mundo desse Sekai Que caramba, se retratasse melhor e focasse melhor nesse mundo Eu tinha certeza que eu ia adorar esse Sekai Das poucas coisas que você vai percebendo nesse mundo Você vai percebendo que é um mundo bem elaborado e bem trabalhado Porque contém várias coisas iradas Principalmente sobre esses dragões Que você percebe que são quase deuses nesse mundo Porque caramba, do pouquinho que falou Principalmente dela Falou que se ela quiser Ela podia destruir o mundo inteiro E ela trabalha de garraçom net Nesse restaurante Fora essa lua também destruída Cara, toda hora que eu fico olhando essa lua Comecei a elaborar várias teorias Então de pouquinho em pouquinho Você vai percebendo que tem bastante coisa interessante nesse mundo E Tom acaba ficando meio triste Porque ele não foca muito nisso E só foca mesmo no restaurante E das pessoas comendo nele E uma coisa que eu achei bem legal dessa obra Que fala que elfos são veganos Vamos falar assim Que faz muito sentido isso você percebendo Por causa que eles vivem na floresta Preservam as vidas dos animais e tal Então por isso que tem bastante sentido deles seres assim Não esquecendo Outra coisa também bastante negativa dessa obra É que detalha muito na hora dos sabores Cada coisa que a pessoa está sentindo e tal E isso acaba enchendo muito o saco Na minha opinião Por isso que essa parte foi a que mais detestei dessa obra Mas mesmo assim Eu recomendo você dar uma chance ir lá assistir Porque vai te dar uma satisfação E vai trazer um pouco de felicidade Então Esse CK aqui Devia ter mais destaque Porque ele tem vários fatores muito bons Que daria tudo para ser o melhor Isekai Ou o melhor Isekai do momento Claro que não chegaria no nível dessa obra-prima aqui Vamos ser realistas Ele fala sobre um grupo de crianças Que misteriosamente foram Transportado ou reencarnado em outro mundo Não fala muito bem sobre isso Pelo menos eu não estou lembrado Mas elas não tem memória da vida passada delas Só fragmentos de memória Ou coisas que traz um sentimento de déjà vu Vamos dizer assim Déjà vu ou nostalgia E com isso elas tentam sobreviver Virando aventureiras Então elas formam os grupinhos delas E estão aí que acaba ficando muito interessante Porque mostra elas tentando sobreviver Sofrimento delas Porque elas não são boas naquilo que elas fazem Então elas tentam evoluir cada vez mais Para tentar melhorar Aprender como manusear uma espada Um arco e etc Como eu falei Acaba sendo bem detalhado E mostrando muito bem o sofrimento delas Para você Inclusive elas demoram muito Mas muito tempo Para conseguir matar um animal Ou um monstro Para poder conseguir um trocado Para comprar Exemplo Um pão Então você vê que elas sofreram bastante Inclusive quando eles conseguiram matar Pela primeira vez Que foi um Goblin Não que elas conseguiram matar Eles não ficaram felizes com isso Eles ficaram sim tristes Agoniados Em desespero Porque foi a primeira vez Que eles mataram um ser vivo Então nisso o anime Transmite muito bem Essa angústia Então você vê no rosto De todo o sofrimento Isso que para mim Foi o mais bacana dessa obra E fora também Tem muitas cenas tristes Então ao longo do tempo Você vai assistindo Você vai ver o crescimento delas Delas ficando madura Porque antes O grupo delas Era todo bagunçado Cada um tendo Sua personalidade diferente E virando uma bagunça Na hora De entrar em alguma dungeon Porque com isso vai ter No cenas marcantes Novamente de tristeza E se prepara Porque tem muitas mortes Ao ponto de você ficar Totalmente deprê Assistindo isso É um Isekai com uma vibe Mais triste do que feliz Então eu fico pensando Do porquê esse Isekai Não ficou famoso Não ganhou um grande destaque Que é por causa Que tem bastante coisas nele Que são muito paradas É muita conversação E pouca ação Acho tão por isso Que não teve um grande destaque Mas mesmo assim Vai lá E vai assistir Porque você não vai se arrepender Você vai acabar Ficando bastante chocado Porque vai ser melhor Do que aquilo Que você pensa Esse daqui É aquele típico anime Que você vai Vai assistindo Assistindo Chega no último episódio E fala Meu Deus Eu quero uma nova temporada Para hoje Porque Caraca Que final Foi esse Foi um baita de um final Satisfatório Para caramba Então se você adora Um protagonista Um pouco Dark Mega Overpower Esse é para vocês Cara De início Eu não dava nada Simplesmente nada Por causa que Foi um início Bem simplesinho E bastante corrido Mas quando eu fui assistindo Cada vez mais Cada episódio Eu falei Hum Tem algo por trás Vai ter um baita De uma cena marcante E dito e feito Rapaz Que imitada foi essa Se foi mais do que merecido Isso que ele fez com ela Eu comemorei na cadeira Nenhum nível Eu fiquei muito empolgado Na história Fala desse protagonista Que foi transportado Para outro mundo Por causa dos pais dele E ele foi rebaixado Pela deusa Possivelmente Ser feio Eu ri demais Com isso Logo no primeiro episódio Eu pensei Cara Esse anime Tá sendo um pouco corrido As coisas Tão desenrolando Muito rápido E não tô conseguindo Processar direito Mas eu pensei assim Muito atropelado As coisas Mas quando você vai assistindo Assistindo Tomando o rumo Mais devagar Encaixando as coisinhas Certinho Não ficando Tudo uma embolação Porque parecia Muito mesmo Ser um anime Sem graça E muito mal feito Mas acaba Não ficando bem Isso aí Porque devido Que você vai gostando Cada vez mais Do protagonista E também Das outras integrantes Do grupo dele Como essas duas Elas também São muito overpower Faz muita mitada Elas sem querer Destroem uma cidade Inteira Você se toca E com essas duas E ao você pensar Para os três Ser muito overpower As lutas Podem ser Meio sem graça Nada disso Por causa Que a maioria dos Vamos dizer Dos vilões Das pessoas Que tentam Puxar a briga Com eles São um bando De babacas E filhos Da mãe Então você Torce muito Para eles Mitarem Surrar a cara Deles E dito e feito E quando acontece Essa cena Você começa A ficar muito Empolgado E bater Uma satisfação Em você É típico Aquelas obras Para você Sentir satisfeito Ao protagonista Surrar os vilões Vamos dizer assim Por causa Que você gera Uma tremenda Simpatia Por esses três Novamente Quem gosta De protagonista Da Ark Você vai amar ele Quando ele fica Muito puto Eu amei demais Dessa lista Que eu estou falando Hoje Esse daqui É o que mais Recomendo Se você não viu Então corre lá E assiste Porque você vai amar É uma historinha Bem simples Mas mesmo assim Bastante bacana E por último Se liga só Nesse anime Porque é um anime Muito sem nexo Tem cada coisa Que você fala Meu Deus O que o autor Tinha na cabeça É um isekai De comédia Aquela comédia Besterol Muito besterol Mesmo Que eu acabei Rindo pra caramba Por causa É cada coisa Absurda Que vai tendo Esse é um isekai Que eu apelidei E alguns também Apelidaram Carezamente De isekai Do macaco E sim Eu assisti Só por causa Do macaco Mas ele quase não aparece E é por isso Que eu acabei Ficando um pouco triste Mas mesmo assim Ainda vale um pouco A pena assistir Se liga só Como padrão De isekai Eles também foram Teletransportados Em outro mundo Como heróis Mas não só o protagonista E sim A sala inteira Mas o protagonista Acabou sendo Teletransportado Separadamente dos outros E o protagonista Também sofria bullying Por causa do corpo dele E ele acabou virando O protagonista Mega overpower Ponto de ter coisas Sem lógica Como que? Só ele ao pensar Acaba desenvolvendo Uma magia nova Olha o nível De OP dele Fora também Que ele acabou Comendo uma fruta Que acabou virando Bonitão Resumindo tudo Para mim O maior ponto Negativo Da obra É a questão De o design Dos personagens Ser muito Simples Olha esse dragão Aqui Cara é muito Meia boca Parece que estava Com preguiça Ao desenhar ele Fora também Que as lutas Também são muito Simples Mas a questão Das lutas Para mim é de menos Acaba tornando Tem mais engraçado Ainda E também Eu não assisti Esse anime Com grandes expectativas Na hora das lutas Porque normalmente O foco é a comédia Besterol Mas a questão Era Eu esperava mais Sobre a parte Do romance Entre o protagonista E esse macaca Aqui que virou Uma waifu Mas você também Virou uma coisa Meia boca Então recomendando Esse anime É a questão Novamente Da comédia A comédia Em si Vale muito A pena Você assistir Cada coisa Que você Se palca Te ri Como esse Cara Aqui Que meu Deus É muito Absurdo Toda hora Que ele aparece Dá uma agonia É muita Bizarrice Não só Ele Também Como Vários Outros Personagens Inclusive O protagonista Até arruma Uma égua Que acaba Também Virando Uma waifu E essa guilda Aqui Que cara Só tem Bizarrice Fora outra coisa Também engraçada Desse anime É a questão Das feições Do protagonista Que ele solta Ao longo Da obra E também Dá alguns Gritinhos Que ele faz Apesar dos pontos Negativos Que tem Dessa obra Mas ainda assim Vale você Dar uma chance Para assistir Que eu tenho certeza Que você vai Soltar algumas Gargalhadas Nessa obra Essas foram As recomendações De hoje Espero muito Que vocês tenham Gostado E se você tem Outras recomendações De Isekai Ou também De outros animes Deixe aí Nos comentários E também Dá uma passada No canal Porque tem outras Recomendações Bastante legais De animes De mangás E muito obrigado Para quem assistiu Até aqui Não esqueça Do seu joinha Que me ajuda Bastante E até a próxima Fui-se Tchau 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 Tchau